Mil abelhas Fazendo mel E um homem na cidade Trabalhando por doze mil Vendendo mel Vendendo mel Uma mulher Lavando as roupas Entregou A sorte a Deus Comendo fel Comendo fel Comendo fel Comendo fel Comendo fel Mas como é Tão diferente Cada sina De todos nós Filhos do ouro Filhos da prata Filhos do bronze Filhos do sol Filhos do fogo Filhos da água Filhos do mel Filhos do céu Filhos do muro Filhos da prata Filhos do mel Filhos do mel Filhos do céu Filhos da água Filhos do mel Filhos do céu 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 Amém.